Boa noite, é um prazer recebê-los aqui para a nossa segunda palestra do semestre do Físico a entardecer, antes de passar a palestra e apresentar a palestrante na noite de hoje, eu gostaria de fazer um pouco de propaganda para a palestra do próximo mês, que é em outubro, que vai ser realizada no dia 24 do 10, vai ser sobre caos e fractais, espero que vocês apareçam, vão ver mais do que só figuras bonitas, vai ser um programa bem interessante. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que o IFT, na verdade a Unesp e o Instituto de Física Teórica e o instituto que fica dentro do IFT, chamado ICTP Safer, eles têm agora a possibilidade de receber doações e eu gostaria de convidar vocês, se vocês gostarem da palestra e quiserem ajudar o projeto, essa é uma forma de ajudar o projeto, que é através de doações, isso permite por exemplo, que a gente traga palestrantes de fora do estado de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, porque o que a gente faz aqui, a gente depende da boa vontade dos palestrantes para vir aqui e falar com vocês e, portanto, esse tipo de ajuda pode permitir que a gente ajude, por exemplo, a pagar as passagens, etc., das pessoas que virem para falar para vocês. Então, se vocês tiverem interesse e quiserem ajudar, os sites que permitem esse tipo de doação são aqueles dois ali e vocês podem escolher especificamente doar para o projeto do Física ao Entardecer. Então, com isso, eu vou apresentar a nossa palestrante da noite de hoje. A professora Marina Nielsen é professora titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, ela fez a graduação, o mestrado e doutorado lá no IFUSP, depois ela fez um postdoc tanto em Coimbra, quanto na Universidade de Maryland. Ela trabalha na área de física de partículas e ela vem falar especificamente de um conjunto de partículas, que são os quarks, na noite de hoje. Espero que vocês gostem da palestra, eu passo o nome da palavra para a professora Marina e, obviamente, agradecer a presença dela aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite e agradeço vocês por estarem aqui para escutar a gente falando sobre essas coisas, que eu espero que vocês também gostem e, quem sabe, faça com que vocês se dediquem também a essa área de estudo, que eu posso garantir que é fantástica, deliciosa e super divertida. Então, a gente vai falar sobre as partículas elementares, nós vamos chamar aqui o Watson para ajudar a gente a resolver esse problema. Se a gente vai no dicionário procurar o que é elementar, né? Então, lá no dicionário está dito isso, essencial, fundamental, básico. Então, partículas elementares são isso, partículas essenciais. Então, esse problema do que as coisas são feitas é um problema que vem interessando a humanidade desde sempre. A gente tem relatos lá do século IV a.C. dos caras já fazendo essas perguntas. Então, o Demócrito, por exemplo, foi o cara que inventou essa palavra átomo. Então, qual foi a ideia dele? Ele chegou nesse conceito sobre a existência de átomos só com argumentos filosóficos. O que ele imaginou? Imagina que você tem uma pedra e você resolve picar, 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 até o menor pedacinho possível. Ele falou assim, será que eu chego no pó e não tem nada? Quer dizer, eu posso reduzir aquilo a absolutamente nada? Isso para ele parecia uma coisa inaceitável. Ele falou assim, então não. Então, deve ter uma coisinha ali, tudo bem, eu não enxergo, mas tem que ter essa coisinha a partir do qual todas as coisas seriam feitas. Então, ele deu esse nome para essa coisa que é átomo, que quer dizer indivisível. Então, ele pode picar a pedra até um pontinho, esse pontinho não pica mais, que seria o átomo que é indivisível. Então, essa é a primeira coisa do que as coisas são feitas e a resposta para isso, átomos. Aí lá vem a pergunta, e quantos são esses átomos? Quantos elementos eu posso ter? Aí é um outro grego também, lá no século IV a.C., que também pensou muito nisso e ele chegou à conclusão que deviam ser só quatro elementos, que ele achou que tudo era feito de terra, água, ar e fogo. Então, esses seriam os quatro elementos a partir do que tudo seria feito. Esses seriam os átomos, as coisas elementares para os gregos. Pronto, resolvido o problema, os gregos naquela época viviam com essas roupinhas lindas, assim, eles viviam num lugar bonito, eles comiam muita coisa com azeite, eles tomavam vinho, comiam uva e passeavam naqueles lugares lindos e já estava tudo resolvido, ficou tudo bem. E eles também resolveram mais uma questão, que é o que mantém essas coisas juntas, que é o que a gente chama de interação. Para eles, então, a interação, amor e ódio. Quando as coisas se amam, elas se juntam, tipo água e terra, você joga a terra na água, dissolve, fica uma coisa só. E o fogo? O fogo escapa. Então, o fogo tem ódio das coisas, as outras coisas se amam, então ficam juntos. Pronto, tudo resolvido. Mas não é bem assim, a humanidade sempre se pergunta, por quê, por quê, por quê, por quê? E as pessoas foram perguntando, os cientistas foram estudando. E essa coisa evoluiu até que, no século XIX, aqui, Mendeleev, ele pegou e ele organizou todos aqueles elementos que eram o que se chamava de átomo. Então, a coisa mudou, né? Quando ele criou essa tabela periódica, tinha mais, tinha um pouco mais de 60 elementos. Aliás, essa tabela periódica está fazendo 150 anos este ano. Quando Mendeleev elaborou a tabela periódica, tinha um pouco mais de 60 elementos que estão classificados aqui. Mendeleev classificou esses elementos de acordo com as propriedades químicas deles. Então, ele colocava numa linha ou noutra linha, de acordo com as propriedades químicas que esses elementos, que ele chamava de átomo, apresentavam. Hoje a gente tem uma tabela bem mais completa, né? Hoje nós temos 92 elementos na tabela periódica, que está aqui, que é uma tabela periódica que vocês já devem ter visto, com todas as coisas que a gente chama de átomo, que deviam ser as partículas elementares, que deviam ser as coisas indivisíveis. Só que não é bem assim. Em 1897, o Thomson, ele descobriu uma outra partícula que ele arrancava do átomo. Quer dizer, então ele conseguia dividir o átomo. Se ele consegue dividir o átomo, o átomo não é indivisível. Continua com esse nome por razões históricas, mas hoje a gente sabe que o átomo não é mais elementar. Ele é constituído de outras coisas. Então, os elementos da tabela periódica são compostos. E logo depois disso, o Rutherford, ele fez uma... acho que tinha uma outra coisa aqui assim, vamos ver. Não, é isso aí. Depois teve também... é isso. Então, eles são compostos. Então, em Rutherford, em 1904, Rutherford, ele idealizou uma imagem para como seria o átomo. Então, o átomo não é mais indivisível, ele é uma coisa composta. E na imagem de Rutherford, o átomo seria como o nosso sistema solar, né? Tem um núcleo aqui no meio e os elétrons, que era a partícula do Thomson, estavam rodando em volta. E a descoberta importante do Rutherford é que o átomo é constituído muito de espaços vazios. Ele não é uma coisa sólida. Ele é uma coisa que tem uma partícula no núcleo e as outras partículas, que são os elétrons, em torno. E a interação entre essas duas coisas aqui passou a ser chamada de interação elétrica, porque essas partículas têm carga elétrica. Mas aí a pergunta é, quem é a partícula com carga positiva? Porque o elétron já tinha sido descoberto, né? A partícula com carga positiva foi chamada de próton, que vem também do grego e quer dizer primeiro. E a massa do próton, quando eu comparo com a massa do elétron, ela é muito maior. Eu tenho a massa do próton aproximadamente duas mil vezes a massa do elétron. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no átomo aqui, a massa do átomo toda está concentrada no núcleo, não está bem com os elétrons. Então, tá. Eu já sei quem é a partícula positiva, que está no núcleo, eu já sei quem é a partícula negativa, que são os elétrons, que estão rodando em volta. E aí, como é que fica esses átomos? Vamos, então, olhar para os átomos da tabela periódica. Quando eu pego o primeiro deles, que é o hidrogênio, o hidrogênio tem um próton só e um elétron só. Um próton e um elétron, a massa desse átomo, então, é basicamente a massa do próton, já que o próton é duas mil vezes mais pesado que o elétron. A massa total seria dois mil e um, que não faz diferença nenhuma. Então, seria dois mil mesmo. Vamos ao próximo átomo. O próximo átomo é aquele que tem dois prótons do núcleo, dois elétrons em torno. Esse aqui é chamado de átomo de hélio. Só que, quando eu comparo a massa do átomo de hélio com a massa do próton, eu só tenho dois prótons. Só que a massa do hélio é quatro vezes a massa do próton. O que é isso? Se eu só tenho prótons e elétrons, e quando eu tenho o próximo átomo, que é o hélio, que só devia ter dois prótons, a massa dele já não bate. Tristeza, todo mundo chorando. Falou assim, ah, não, a gente fez um modelo, esse modelo não funciona. Oh, o que fazer agora? Nós temos que trabalhar mais. Oh, que vida dura. Vocês aqui são todos jovens, vocês não viram um desenhinho que passava na TV no meu tempo, que era uma hiena. A hiena é aquele bicho que vive sempre sorrindo, né? Mas nesse desenho, a hiena vivia assim, oh, vida, oh, dia, oh, azar. Então, era assim que a hiena fazia, que é como a gente faz quando alguma coisa dá errado, né? Oh, dia, oh, vida, oh, azar. O que fazer? O que fazer, sai procurando. Então, olha lá, em 1932, o Chadwick, ele descobriu uma outra partícula que pertencia ao átomo. Era uma outra partícula que também estava no núcleo. Essa partícula foi chamada de neutro, neutron, porque ele não tem carga elétrica e a massa do neutro é aproximadamente igual à massa do próton. Isso quer dizer que o quê? No átomo de hélio agora, eu ponho dois prótons e dois nêutrons. Com isso, a minha massa dá exatamente a massa do hélio, que é quatro vezes, aproximadamente, quatro vezes a massa do próton. Então, fantástico, agora eu tenho todas as partículas que eu preciso para descrever todos os átomos. Então, agora eu sei que os átomos são compostos e eu sei do que os átomos são feitos. São feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Então, quem são as partículas alimentares? O elétron, o próton, o nêutron e também nessa altura do campeonato, isso aqui era 1932, existia essa outra partícula que é o fóton, que já tinha sido proposto por Einstein como a partícula ligada com a luz. Então, vocês veem que coisa maravilhosa. No século IV a.C., o que o Empédocles propôs? Ele propôs que seriam quatro partículas elementares. E aqui, em torno de 1932, quantas partículas nós temos? Quatro partículas elementares. Então, isso parece um número mágico e fala assim, nossa, que fantástico! Não são aquelas que ele tinha proposto, são outras, mas continua sendo quatro. Nossa, aquele cara era genial! Esse número quatro apareceu na cabeça dele por algum motivo que nós não sabemos, mas olha, está funcionando. Muito bom! E quais seriam as interações? Ok, a interação eletromagnética, que a gente já sabe, e a interação gravitacional, que é a interação entre todas as partículas que têm massa. Então, eu falei, o nêutron, ele não tem carga elétrica, então ele não interage eletricamente. A única forma dele interagir é gravitacionalmente. Só que dá uma olhada nisso. Comparado com a interação elétrica, a interação gravitacional é 10 a menos 40 vezes menor. Então, você olha aqui, a interação entre dois prótons, que é elétrica, é uma interação de repulsão, porque eles têm a mesma carga. A interação gravitacional aqui entre eles é tremendamente pequena. Então, como é que é assim? Eles se reperem, a gravitacional é muito pequena. O que mantém o núcleo unido? Eu tenho aqui a repulsão elétrica, que é extremamente mais forte comparada com a interação gravitacional. Então, como é que tem o núcleo lá? Aí a resposta é, não tem. Mas eu vejo que tem, mas não devia ter. Mas tem, mas não tem. Mas o que eu faço agora? Então, tristeza de novo, lá vai a hiena. Ó dia, ó vida, ó azar. O que é que você faz nessa hora? Inventa, inventa. Fala assim, o núcleo existe. O núcleo existe. Não devia existir, mas existe. Mas não devia existir, mas existe. Mas só tem duas interações. Então, tem que ter mais. Então, tem que ter mais interação. Que interação é essa? Vamos dar um nome bonito. Interação nuclear forte. Por que forte? Porque tem que ser mais forte do que a repulsão elétrica. Para poder deixar aquilo junto. E por que nuclear? Porque é só quando está dentro do núcleo que isso acontece. Se eu ponho um próton perto, longe do outro próton, eles não se atraem, não. Eles se repelem. Então, quando eles estão longe, não tem a interação nuclear forte. É só quando eles estiverem dentro do núcleo. Por isso que é chamada nuclear. Tem que ser dentro do núcleo. Fora do núcleo, eu não vejo isso acontecer. Pronto. Festa. Comemorações. Então, os físicos são pessoas muito divertidas. Quando eles não estão como hiena. Eles podem dizer... Acho que eles são bipolares. Então, eles podem ficar muito tristes quando a coisa está dando errada e ficar muito felizes quando está dando certo. Mas, quando está dando certo, você bebe champanhe, você comemora, você faz bailes. Este instituto aqui é assim. É animadérrimo. Aqui, se vocês passarem por aí, vocês vão ver bailes. Vocês vão ver champanhe. Vocês nunca viram isso, não? Mas tem, mas tem. É assim. A menos que vocês olharam bem quando todo mundo estava triste. Tipo hiena. Ó dia. Ó vida. Ó zá. Ok. Agora, como que é essa interação nuclear forte? As pessoas aqui que são... Agora, eu ia querer fazer isso passar de novo, mas é tão difícil aqui nesse computador que eu não vou conseguir. Será que eu consigo? Vamos ver. Olha lá. A troca da partícula. Se essas duas pessoas estão num ringue de patinação, que não tem atrito nenhum, se você joga a bola para lá, a pessoa pega, se afasta, ela joga para cá, eu pego, me afasto. Agora, veja bem. Se a bola for uma coisa bem pesada, vai ter uma hora que eu jogo e não alcanço mais a outra pessoa. Então, eu digo, a interação deixou de existir. Então, a interação tem um certo alcance. Esse alcance depende da massa dessa bola. Então, a gente traz isso para a física de um pensamento desse tipo e a gente diz a mesma coisa. A interação nuclear forte, ela tem o alcance que eu já sei quanto é. É o tamanho do núcleo. Então, ela tem uma partícula trocada lá que tem essa massa compatível com o tamanho do núcleo. Porque se a massa for muito maior, olha o que acontece. Depois de um tempo, a bola pega e cai aqui assim, caiu aqui, já não interagiu mais. Então, essa é a ideia que a gente cria. A interação se dá através da troca de partícula e o alcance da interação tem a ver com a massa dessa partícula. E, de fato, foi isso o que foi feito por esse cara aqui, o Yukawa, que ele ganhou o prêmio Nobel. Ele fez essa proposição em 1935 e ele ganhou o prêmio Nobel por essa proposição. Ele fez um cálculo que ele descobriu quanto devia ser a massa da partícula trocada para que o alcance fosse o tamanho do núcleo. E ele descobriu lá, aproximadamente, 300 vezes a massa do elétron. Aí, o que o Yukawa fez? Ele falou assim, experimentais, procurem o pion. Porque isso é o que nós gostamos de fazer também, teóricos como eu. Eu sou uma física teórica. Então, quando eu tenho alguma proposição que não foi vista ainda, a gente fala, experimentais, procurem isso. E lá vão os experimentais. Eles saíram, eles constroem laboratórios, eles fazem o diabo. Nesse caso, tem até esse cara aqui, que é um brasileiro, que em 1947 ele participou da colaboração que descobriu o pion. Então, o pion foi proposto, olha aqui, em 1935 pelo Yukawa e em 1947 ele já foi observado. E aí, o que eu tenho dentro do núcleo? Aí vocês podem pensar nisso. É como, imagina, eu tenho uma mola que eu aperto. Se eu largo ela, ela expande. Mas, se eu amarrar, eu posso manter aquela mola contraída. Então, isso aqui seria essa competição entre duas interações. Isso é repulsão e isso aqui é que agarra. Então, eu tenho a repulsão elétrica e eu tenho que a tração nuclear é forte e consegue segurar. Então, é por isso que os prótons ficam dentro do núcleo, apesar de existir a repulsão elétrica. Então, tem essa força nuclear forte, que ela é mais intensa do que a repulsão e por isso essas partículas ficam ali no núcleo. Então, agora, só para falar um pouquinho desse cara aqui, que ele foi um cara muito importante aqui no Brasil. Ele foi o principal pesquisador nessa experiência que observou o Pion. Mas, apesar dele ser o principal descobridor, ele não estava envolvido entre as pessoas que ganharam o Prêmio Nobel. As pessoas que ganharam foram só os caras mais importantes naquela colaboração, o chefe e o vice-chefe. O empregado lá, básico, não levou nada, que foi o César Lattes. O César Lattes, ele foi, ele é ainda um dos físicos mais importantes do Brasil. Ele foi muito importante pela criação, pelo desenvolvimento dessa área, que é a física de partículas. E aqui está uma coisa importante, por isso que eu resolvi falar disso hoje, porque ele foi um dos principais personalidades atrás da criação do CNPq. O CNPq é esse órgão de fomento à pesquisa que existe. Isso aqui foi, eu não sei, não pus a data aqui, mas isso foi logo depois do fim da Segunda Guerra, que teve toda aquela movimentação. E foi possível criar no Brasil, naquela época, essa instituição, o CNPq, que era para ajudar, para dar dinheiro, financiar pesquisas científicas. O CNPq existe até hoje e existiu até o ano passado, forte, sempre apoiando toda a pesquisa científica realizada nesse país. E este ano, infelizmente, a gente escuta dizer que o CNPq está com problemas financeiros, que bolsas de pesquisa estão sendo suspensas, que bolsas não vão ser renovadas. E isso é uma coisa muito triste para o país, porque, realmente, o CNPq foi uma coisa, assim, importantíssima em termos do desenvolvimento científico desse país. Então, tem até um movimento aí, assim, Somos Todos CNPq, tem uma página que está recebendo assinaturas para manutenção, então, se vocês estiverem de acordo, vão lá, assinem em favor do CNPq. Mas vamos continuar. Ainda tem mais essa, né? O CNPq batizou o sistema utilizado para cadastrar os cientistas como plataforma Lattes. Então, se vocês aqui estão envolvidos em iniciação científica em alguma coisa, vocês devem saber que tem que fazer o currículo Lattes, né? Então, o currículo Lattes vem em homenagem ao César Lattes. Ok. Mas e aí? Eu estou falando que a atração é mais importante, mas e se a repulsão for maior que a atração? Nesse caso, o núcleo vai... A gente chama isso de fissionar, ele vai se dividir, ele vai partir, né? Isso, de fato, acontece, é por isso que a gente tem núcleos radioativos, é por isso que existe esse decaimento, que é um decaimento radioativo. Nesse caso aqui que eu desenhei, que eu coloquei aqui, vocês veem que aqui, ó, é um pedaço dele que se solta. Então, isso aqui é o átomo de hélio, aquele lá que eu falei antes. Dois prótons e dois nêutrons acabam caindo fora do núcleo. Então, isso aqui a gente chama de decaimento alfa. Esse é um tipo de decaimento onde eu tenho um núcleo que vira instável, porque essa atração não consegue vencer a repulsão, então eu tenho esse tipo de coisa acontecendo. Tem um outro tipo de decaimento em que aqui, nesse caso, olha, é um nêutron aqui que vira um próton e sai essas duas partículas. Esse decaimento aqui chama decaimento beta. Esse decaimento também é legal porque é assim, essa é uma história que o Feynman contou. Ele contava, ele dizendo assim, ele quando estava estudando para ser físico, o Feynman também é outro físico super importante que também ganhou o prêmio Nobel. Também se dedicou ao estudo da física das partículas elementares. Então, ele chegou um dia em casa e o pai dele perguntou para ele assim, tem elétron dentro do núcleo? Ele falou, não, não, não tem elétron dentro do núcleo. Assim, mas não tem esse raio desse decaimento em que o elétron sai do núcleo? Ele falou, sim, tem. Então, como é que o elétron sai do núcleo se não tem elétron dentro do núcleo? Ele falou, não, não, mas aí é outra coisa, porque tem o próton, e aí esse próton, esse nêutron vai decair num próton, e aí sai o elétron, sai mais um neutrino, não sei o quê. Aí o pai ficou assim, depois que ele saiu, ele falou assim, ah, então tem elétron dentro do núcleo. Então, isso aí é só para mostrar, às vezes, como é a dificuldade da gente querer explicar uma coisa para as pessoas. O elétron saiu de onde? Do núcleo? Não, ele saiu do próton. Ué, mas por que ele saiu do próton? Porque ele estava dentro do nêutron? Ele estava dentro do nêutron? O nêutron o quê? Então, ele estava lá dentro, de alguma forma. Muito complexo mesmo. Mas, de qualquer forma, só continuando, esse decaimento beta, então, é isso. É o elétron... Opa, deixa eu voltar aqui. Eita, voltou muito. Então, decaimento beta, né? O nêutron vira um próton, um elétron e essa outra coisa aqui. Esta outra coisa aqui, então, só para ver como é esse decaimento. Eu tenho ali um nêutron e aí, de repente, ele não está mais. E tem essas três coisas saindo. Essa partícula aqui, o neutrino, ele foi proposto, a existência dele por Pauli, em 1930. Por quê? Porque o Pauli pensou assim, se eu tinha um nêutron parado, aí ele vai decair no próton e no elétron. O próton sai para um canto, o elétron sai para outro canto. Mas a massa do próton é duas mil vezes a massa do elétron. Não dá para ter conservação. Uma das leis de conservação aí da física importante, que é do momento linear. Não dá para conservar. Só com essas duas. Se só saísse daqui o próton e o elétron, ela não teria conservação no momento angular. Aí, ele falou assim, essa é uma lei básica da física. Ela tem que ser verificada. Portanto, tem que existir uma outra partícula aí. Essa partícula não pode ter carga. Porque a carga está aqui. Positiva, negativa. E o nêutron não tem carga. O nêutron não tem carga. Então, ficou tudo certo. Por isso que ele chamou de neutrino. Ela não tem carga e ela deve ser uma massa tão pequenininha que por isso que a gente quase não percebe. E, de fato, a massa do neutrino, até hoje a gente não tem certeza absoluta, mas ela é muito próxima de zero. Não é zero, mas é muito próxima. E agora, veja só que interessante. Então, em 1930, o Pauli falou assim, experimentais, procurem o neutrino. E lá saíram os experimentais. Faz experiência, faz isso, faz aquilo. Mas, nesse caso, dá uma olhada. Levou 23 anos para os experimentais acharem um neutrino. No fim, eles acabaram achando. Mas, levou um tempão, né? Isso é só para mostrar que tem proposições dentro da física que, às vezes, são fáceis de ser verificadas. Às vezes, são difíceis. Porque precisa desenvolver tecnologia para poder construir os laboratórios, construir detetores. Por isso, a gente precisa de quê? Grana, dinheiro, financiamento. Vivo CNPq. Então, vamos adiante. Essa, a interação aqui, não é mais interação elétrica, porque o neutro é neutro. Ele decai em outras coisas. Isto aqui, então, é o que a gente chama de interação fraca. Então, veja como eu estou. Eu tenho a gravitacional, eu tenho a elétrica, eu tenho a nuclear forte e eu tenho fraca. Então, por enquanto, eu estou com essas quatro interações aí, né? Vamos adiante, que a história vai prosseguindo. Então, olha só. Na metade do século XII, a gente estava agora com 12 partículas. O fóton, que eu já tinha dito. O elétron. Só que as partículas são gozadas. Elas têm também a sua antipartícula, né? Esse negócio que eu nem falei, o pósintron, que é a antipartícula do elétron, que já tinha sido observada também nessa época. O próton, o nêutron, o pion, que é a partícula do César Lattes, que é a partícula brasileira, que tem de três tipos, com diferentes cargas. O mion, que é uma partícula que foi descoberta até um pouco antes do pion, porque eles acharam que era nuclear forte, mas não era, não. Então, descobriram também essa e os deutrinos. Então, eu estou aqui com 12. Falei assim, ah, que pena, aquele número mágico 4 foi para o beleléu. Mas 12, tudo bem, né? A gente consegue conviver com 12 partículas. Não tem problema nenhum. Dá para decorar, não precisa nem pôr em uma tabela periódica nem nada. Esses 12 dá para a gente conviver. Só que, qual é o problema? O problema é que, assim, a gente ficou falando para os experimentais o quê? Experimental, procura isso. Experimental, procura aquilo. E os experimentais foram, construíram um laboratório, não sei o quê. E depois que eles acharam aquilo que a gente mandou, ao invés de eles ficarem quietinhos no seu canto e não fazerem mais nada, não, eles continuaram fazendo experiência. Por quê? Não sei por quê, ninguém pediu, ninguém mandou, mas eles gostam. Eles gostaram. Eles tomaram gosto pela coisa. E falaram assim, ah, achei uma. Será que eu acho outra? Para, para. Se eu estivesse lá na época, eu falo assim, não, 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 não precisa procurar. Não procura. Não. O cara tomou gosto pela coisa. Ele sai procurando. Ele sai procurando e ele achou um monte. Um monte. Ele tinha assim, ó, a gente saiu do, aqui, ó, Empédocles era 4, Mendeleve 92. Aí, eu saí de 4, essa aqui, e nessa época tinha várias centenas, várias centenas, era mais ainda do que átomos. Assim, quem pediu? Ninguém pediu. E os caras acharam. Ainda ficou um ponto desses nomes, assim, ó, Lambda, Sigma, Omega. Isso aqui é lindo, né? Cascata chama essa. É uma cascata mesmo. Omega, Rho. Ah, eu pus duas vezes Omega, Psi. São tantas que, às vezes, até a gente põe a induplicidade. Mas, sim, é tudo isso de partículas. Aí, eu falo assim, meu Deus do céu, o que fazer? Aí, o que que aconteceu? Essa coisa horrorosa, que eu não sei porquê, mas lá vai os experimentais, e falam assim, teóricos, expliquem isso. A gente não estava querendo explicar nada, a gente estava querendo fazer o nosso mundo, a nossa teoria, chegar lá e só mandar eles. E os caras, aí, começaram a dar ordem para nós, imagina se tem cavementos experimentais dando ordem para os teóricos. Expliquem isso. Aí, quando você olhava para o lado, ele jogava mais uma baciada de partículas, assim, mais essas, depois, mais essas. Aí, uma tristeza. Aí, aquela época de novo, ó dia, ó vida, ó azar, tudo tão bem, tudo tão ótimo, acharam o pion que eu queria, acharam o neutrino que eu queria, acharam mais umas coisinhas ali, tudo bem, não fez mal, mas depois acharam várias centenas, e ainda dão, dizem isso, expliquem, expliquem, porque podiam ficar felizes, falaram assim, nós achamos, tudo bem, tudo bem, esconde aí, não, expliquem. Ainda escreviam trabalhos, dizendo assim, estamos esperando as explicações, os teóricos, bom, vamos trabalhar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer que nem o Mendeleev, vamos tentar classificar. O Mendeleev fez isso, ele pegou os átomos e explicou em termos das propriedades químicas. Então, vamos ver o que a gente pode explicar. Bom, uma possibilidade de explicação é com relação à interação que ele sofre. Eu já falei que apareceu essa interação nuclear forte, não eram todas as partículas. O elétron, por exemplo, ele não sofre interação nuclear forte. Então, o jeito de classificar era isso, as que sofrem a interação nuclear forte, que são chamadas de radrons, que é o nome aqui, agora eu não sei mais se é grego ou latim, é grego ainda, para forte, e os léptons, que não interagem fortemente, que eles têm, como eles têm uma massa muito pequenininha, eles são chamados de léptons, que são os leves. E dentro dos radrons, ainda tinha uma divisão entre os que eram meio pesados, como o pion, não sei se eu mostrei para vocês, ah, sim, 300 vezes a massa do elétron, né? 300 vezes a massa do elétron, 2 mil vezes a massa do elétron, o elétron ali. Então, eu tenho uma classificação aqui, de acordo com a interação, os que não interagem fortemente, e os que interagem fortemente, e depois de acordo com a massa, os que são leves, os meios pesados, que são chamados de mesons, e os baryons, que são chamados de pesados, os pesados, que são chamados de baryons. Claro, isso só varia no começo também, porque depois, com todas aquelas centenas de partículas, eu tenho aqui mesons, que são tão pesados quanto os baryons, eu tenho leptons, tão pesados quanto os baryons. Então, essa classificação com relação à massa, não valeu mais, mas o nome ficou. Então, a gente ainda classifica elas assim, tem os leptons, que não interagem fortemente, e os radrons? Os radrons interagem fortemente, e dentro dos radrons, a gente tem os baryons e os mesons. Um outro tipo de classificação, que eu posso fazer, é de acordo com esse negócio aí, que chama spin, que é uma propriedade intrínseca, das partículas elementares. Então, as partículas elementares, elas têm massa, elas têm carga, e elas têm spin. Aí, eu sei que spin é um conceito super complexo, ninguém sabe o que é spin direito, quando a gente fala spin, as pessoas falam, não sei, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Mas, aí eu vou perguntar a vocês, vocês sabem o que é massa? A partícula tem isso, mas o que é? A gente sabe o que é, porque eu também tenho, e aquela coisa que eu tenho, parece que é natural. Mas, o que é? O que é ter massa? Ainda mais, olha só, eu até vou adiantar um pouco aqui, dessas partículas todas que a gente está falando, só os léptons são de fato elementares. E o elementar, lembra logo no começo, significava indivisível. Elementar quer dizer indivisível. Indivisível, não pode ter tamanho. Uma coisa que tem tamanho, eu quebro. Se tem tamanho, eu quebro. Para não poder dividir, tem que ser sem tamanho. Então, o elétron não tem tamanho, o tamanho dele é zero, mas tem massa. Vocês já pensaram o que é uma coisa que não tem tamanho e tem massa? Então, o conceito de massa é fácil? Não, não é. Não é. Eu não sei o que é massa, porque eu tenho um negócio lá que não tem tamanho e tem. Como que pode? Eu não sei o que é. E carga? Carga também é uma coisa fácil de saber o que é? Carga, a gente sabe, você toma choque, você fala assim, ah, corrente elétrica, ela é carga. Então, a gente, veja, tudo aquilo com o qual a gente convive, a gente acha que entende, mas não entende nada. A gente também não sabe o que é carga. Então, spin é só mais uma coisa que eu não sei o que é. Não tem problema. Então, eu ponho junto um monte de coisa que eu não sei o que é, mais um nome lá. Então, tá. Então, tem. Tem massa, tem carga, tem spin, tudo bem. Vamos classificar, então, de acordo com o spin. E tem dois tipos. Quando o spin é sementeiro, isso aqui são férmions. Quando o spin é inteiro, são bósons, né? Os bósons é como os fótons e os mesons. Olha só! Agora, com relação aos spins, eu consegui separar os baryons dos mesons. Os baryons e os mesons, eles são hadrons, que eles sofrem interação forte. A diferença entre eles é que um tipo, que são os baryons, tem spin sementeiro, o outro tem spin inteiro. E os férmions também, os leptons também, tem spin sementeiro. Essa coisa é muito importante porque esse tipo de partícula, ele tem essa propriedade de ser conservado. Se tem um elétron aqui, o elétron vai continuar aqui. Ele existe. Se tem um próton aqui, é a mesma coisa. Ele vai continuar aqui. Agora, se eu pego um pion, por exemplo, que é um meson, que é aquela partícula do César Lattes, eu ponho ele aqui, daí um tempo eu olho, não tem mais nada lá. Porque o pion, aquele que não tem carga, ele pode se transformar em dois fótons. Dois fótons! Olha só! A massa dele, para onde foi? Ele tinha uma partícula, tinha a massa, fóton é luz, não tem massa, para onde foi essa massa? Ah! E é igual a MC2, né? Então, massa pode virar energia. E é assim que acontece com os mesons. Os mesons, eles têm uma massa que pode virar energia sem problema. Os férmions não. Os férmions têm uma massa que continua dentro daquela partícula. Então, isso que significa ser conservada, né? Então, os férmions, essa coisa também, tem essa coisa outra fantástica para eles que eles obedecem a essa coisa que chama de princípio de exclusão de Pauli, que quer dizer, só se pode colocar um férmion em cada estado quântico. Então, o que significa isso? Vamos imaginar que um estado quântico são essas cadeiras que estão aqui nesse anfiteatro. Então, cada cadeira representa um estado quântico. Vocês vejam, vocês, como vocês estão. Cada um no seu estado quântico. Alguém botou dois numa cadeira só? Não. Por quê? Porque vocês são matéria férmionica. Se vocês fossem matéria bosônica, vocês iam sentar todo mundo em cima na mesma cadeira. Ia ser uma festa, né? Ninguém mais ia se concentrar com nada. Imagina, férmions são como nós. É muito chato. Não tem nada. Agora, bóson não. Bóson é uma bagunça danada. Eles vão, eles caem tudo no mesmo orbital. Aqui, então, estado quântico é isso, né? Tem aquele lugarzinho e cada férmion vai para o seu. Então, olha lá. Se eu tiver aqui um sisteminha com quatro estados quânticos, os férmions vão assim. Vem aqui, vem aqui, os bósons. Já foi dois, já entrou lá. Se eu ponho mais, botei três, já está cada um no seu aqui, os três lá. E aí, se eu ponho mais um, ia todo mundo para o mesmo lugar. Então, essa é que é a diferença entre os férmions e os bósons em termos desse comportamento quântico, né? Cada um, um deles tem esse princípio de exclusão, que cada um vai para o seu orbital e os outros não. Ok. Mas, outra coisa que a gente observa é que a maioria dos rádios não é instável. Falei para vocês que o nêutron, por exemplo, ele decai no próton, elétron e neutrino. Então, o próton é instável. E isso pode ser uma indicação de que ele tem estrutura, né? Se ele decai, pode ser que ele tenha estrutura. Então, essa coisa aqui que vem disso foi uma proposição feita por Gelman Zweig, ele fez essa proposição em 1964 e dizendo assim, os rádios não seriam partículas elementares. Eles seriam constituídos de outras partículas que eles chamaram de quarks. Então, os rádios como os prótons e nêutrons não seriam partículas elementares. Então, essa foi a proposição dos caras que realmente se vingou, vingou, né? Então, o que seriam as partículas elementares? As partículas elementares seriam os quarks que compõem os baryons e mesons e os réptons que como elétron e neutrino. Então, tá lá, o elétron é elementar, o neutrino é elementar, o próton e nêutron não. Próton e nêutron seria feito de quarks. Ok, era uma proposição, uma teoria, então, os experimentais falam assim, expliquem isso, eles vão explicar. Falam assim, ó, então, todas essas partículas que vocês estão vendo, na realidade, elas ainda não são as elementares. As elementares são os léptons e os quarks. E os quarks não tem tantos assim. Quantos tem? Bom, antes de falar quantos tem, a gente, assim, toda a matéria que a gente observa no nosso dia a dia é feita de átomos. Os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons e os prótons e nêutrons são feitos de quarks. Essas partículas todas aqui são férnions. então, toda a matéria do nosso dia a dia é explicada com apenas quantos mesmo. Vocês estão lendo ali, eu não enxergo. Vou mostrar. Quatro! Quatro! Não acredito! Quatro de novo! Quatro outra vez? Lá vou eu de volta para o Impédio que já vou eu de volta para o começo das partículas elementares. O que é isso? Então, esse número é mágico? Mas é um fato. toda a matéria do nosso dia a dia, vocês, as cadeiras, o prédio, o ar, o planeta inteiro aqui, a gente pode explicar só com quatro partículas elementares. Quem são elas? Quatro, dois quarks, o Up e o Down. Esses são os nomezinhos que a gente dá para os quarks. Os quarks são essas coisinhas lindas que a gente, que esses caras do Gelman e Zweig inventaram, deu o nome de quark, depois você tem os quarks, quantos são? Aí tinha dois, Up e Down, Up e Down. Por que esses nomes? Sabe-se lá, quem inventa nome, inventa nome, porque cadeira chama cadeira, não sabemos. Up e Down, foi assim que deu, Up e Down. E tinha dois também, léptons, o elétron e o neutrino. Aqui está a carga elétrica, então o elétron tem carga 1, o neutrino tem carga, e aqui é a carga dos quarks. Carga dos quarks. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a gente gosta muito quando você estuda o curso de física, dizer assim, a carga sempre aparece no número inteiro da carga do elétron. Todas as partículas têm a carga, o número inteiro da carga, número inteiro, número inteiro da carga elétron, número inteiro, número inteiro. Dois terços não é inteiro, um terço não é inteiro. O que é isso? Tudo bem, vamos deixar para depois, isso é um problema que apareceu aí. Eu observo carga fracionária, nunca na vida observei, nunca na vida, até quando esses caras inventaram essa teoria, tinha sido observado. Mas e daí? Mandaram os experimentais falar assim, teóricos expliquem, eles vão explicar do jeito que dá. Para poder explicar, tinha que ser assim. Para poder explicar, a carga tinha que ser assim. A massa está aqui, está vendo? Em termos da massa do elétron, está lá, os dois quase com a mesma massa, isso é um, isso aqui é aproximadamente zero. E aí, pronto, ficou lindo e maravilhoso. Olha o átomo, é feito de elétrons, elétrons, aí tem os prótons e os nêutrons dentro do núcleo e dentro dos prótons e nêutrons eu tenho os quarks. Estão aqui os quarks. O próton seria feito de dois U's e um D e os nêutrons seriam feitos de dois D's e Mu. Ok. Então, aqui está uma outra coisa que eu não falei, mas toda matéria do universo, toda matéria que está aqui, que a gente observa no nosso dia a dia, só precisa de quatro partículas. Porém, para explicar aquelas centenas de partículas que os experimentais tenham visto, o Gelman e o Zweig, eles precisavam de três quarks. Não dois. o quatro foi para o Beleléu. Tudo bem, a gente já passou por isso antes, nem é um trauma, nem é nada. Mas, ó, três. Explicava todas aquelas centenas de partículas só com três quarks. E aí, eu fico com três quarks e quatro léptons, porque lembra, eu já tinha falado do mion, o mion já tinha sido visto, é um outro lépton. Tem lá o neutrino do mion. Quatro léptons, três quarks. As partículas elementares são léptons e quarks. Aí, eu tenho três léptons, não, três quarks, quatro léptons. Assim, aí começa a dar um incômodo, né, um incômodo brutal. Três quarks, quatro léptons. É como se uma pessoa tivesse duas orelhas de um lado, uma do outro. Quem é que gosta disso? Duas orelhas, uma. Aí, você olhar e fala assim, não, o que a gente gosta? Simetria, né, tem um olho aqui, um olho aqui. O nariz é uma narina, outra boca, metade para cá, metade para cá. Uma orelha, uma orelha, um braço, um braço. Uma perna, outra perna. Simetria, imagina, uma perna, duas pernas para cá, uma para lá. Não dá? Não dá certo? Não pode ter quatro léptons, três quarks. Não pode ter? Não pode? Aí, pergunta, onde está o quarto quark? Onde está o quarto quark? Aí, o que a gente fez? Nós, teóricos, experimentais, procurem o quarto quark. Porque eu tenho uma teoria que explicava tudo aquilo, mas só com três? Não é possível, tem que ter mais partícula por aí que vocês não viram. Tem que ter, porque eu tenho quatro léptons e só três quarks não serve. vão lá, procurem, vão procurar. E lá foram eles e, de fato, em 74, em 74, ele foi descoberto, o charme. É, ele mudou já bastante desde essa foto, mas não consegui achar outro que fosse assim, tão charmoso. Eu estou atrás ainda, mas eu parei nessa, parei no charme ali em 74. Fui descoberto. Olha só, a carga dois terços, tudo bem, isso eu deixei para lá, não vou pensar, mas olha a massa. Duas mil e quinhentas vezes a massa do elétron. Quer dizer, ele é muito mais pesado que o próton, esse quark. Então, isso aí, para poder ser visto, por isso que demorou um tempo. Por quê? Olha, o Gelman e Zweig, eles propuseram a existência dos quarks em 64, isso já é 74, dez anos depois. Mas aquela história, né? Para poder observar, tem que construir laboratório e tem que ser laboratórios cada vez maiores, precisa ter mais energia, precisa isso, dinheiro, vai, esse NPQ, vamos lá, faz tudo. E eles conseguiram observar, observaram. Mas aí adivinha. Tinha uns laboratórios, começaram a fazer testes, começaram a descobrir mais um outro neutrino, descobriram um outro neutrino, que sem ver o neutrino, que sem ver o neutrino, então agora eu fiquei com seis léptons. Se eu tenho seis léptons, o que eu preciso? Seis quarks. Então nós precisamos de mais dois quarks. Então eles descobriram em seguida e a gente já mandou. Então procura mais, tem que ter mais dois quarks aí. Descobriram esse outro léptons que ninguém pediu, a gente estava muito bem com quatro e quatro, ou três e três. Não, tá bom, quatro e quatro, estava ótimo, estava tudo fechadinho, eram oito elementares, tá bom, mas quatro e quatro, né? Quatro e quatro, olha o número, quatro, quatro, super legal. Não, eles vão e descobrem mais um, mais um, vão lá, então procura outro. E de fato, olha lá, apareceu o bottom, ele foi observado em 77 e depois o top. Eu já sei que essas figuras já não são mais politicamente corretas, já me falaram que eu tenho que mudar, que não dá, eu não consigo, eu tenho apego. São os meus quarks, os meus quarks são esses, aí tem gente que não gosta, tudo bem, mas eu adoro esses meus quarks. Então, tá lá, esse aqui foi rapidinho, tá vendo? 75, dois anos, mas aqui, ó, levou mais lá 20 anos quase para se descobrir isso. Mas com isso agora, e olha a massa, né? Olha a massa disso aqui. É realmente, só no laboratório assim gigantesco, tipo CERN, né? Que dá para ver esse tipo de coisa. Então, com isso, a gente agora pode fazer um esquema aqui de quem são as partículas elementares. Então, eu tenho seis quarks, que eles são colocados em famílias aqui assim, eu tenho seis léptons, também em famílias. Famílias por quê? Porque a massa das partículas vai crescendo conforme eu vou me afastando desta. Lembra, para explicar tudo que eu vejo no nosso dia a dia, a gente pode ficar só aqui. Então, para explicar todos os átomos que a gente tem, a gente não precisa mais do que estas partículas aqui. Essas aqui são só vistas no laboratório, em raios cósmicos, só coisas assim. No nosso dia a dia mesmo, quer dizer, na nossa vida aqui, só esses quatro são suficientes. Bom, então a visão moderna do átomo, como é que é? Está lá os elétrons no núcleo, os prótons e nêutrons no núcleo e os quarks dentro do núcleo. Isto aqui é só para dar uma ideia do tamanho, né? O tamanho do átomo, se o tamanho do átomo é um, o tamanho dos prótons, do núcleo é um sobre dez mil, o tamanho dos prótons é um sobre cem mil e o tamanho dos quarks elétrons, eles, aqui, isso aqui é a limitação experimental da gente, a gente não vai em números menores que esse, mas eles não devem ter tamanho se eles forem, de fato, elementares. Bom, e o que mais eu tenho aqui? Está aqui, só agora para mostrar. Nada é paradinho, né? Eu tenho essa coisa sempre em movimento, aquela coisa de órbita não existe muito, mas tudo bem, é fácil para pensar. Vamos só voltar aqui um pouquinho? O próton, ele é feito de dois quarks U e um quark D. Então, se você soma a carga dois terços mais dois terços menos um terço, me dá a carga do próton, que é um. O nêutron tem dois quarks D e um quark U. Se você soma menos dois terços com dois terços, me dá zero mesmo. E naquele bando de partículas, tem uma partícula que tem uma carga duplamente positiva, que então tem que ter três quarks U. Dois terços, dois terços, dois terços, me dá uma carga dois. Ai, problema. Qual é o problema? Eu falei para vocês do princípio de exclusão de Pauli. Eu coloco, consigo colocar dois quarks U porque eu tenho essa coisa do spin. Um tem spin para baixo, que é o estado quântico, outro spin para cima. Estado quântico diferente. O UD é diferente, é outra partícula. Agora, quando eu vou com três quarks U, spin para baixo, spin para cima, e como eu vou pôr o outro no mesmo estado quântico, o princípio de exclusão de Pauli não permite. Então, tá. Como que a gente resolve? Inventa. Inventa. Eu preciso de um novo número quântico. Então, eu disse que as partículas tinham massa, carga, spin, e agora vai ter outra coisa. Vai ter uma outra coisinha que foi chamada de cor. Então, o número quântico novo é chamado de cor. e essa cor que é a coisa responsável pela interação forte, né? Aquela interação nuclear forte, a gente agora muda o nome e passa para a interação forte, que é a interação entre os quarks. É por isso que eles têm essa outra propriedade que a gente chama de cor. E aí, a teoria que explica isso chama de QCD, que é quantum cromodinâmica. É cromodinâmica, porque é o cor, né? A carga é a cor. A da carga é eletrodinâmica. Eletrodinâmica é da carga elétrica. Cromodinâmica é da carga de cor. Com isso, os radrons, eles são feitos de... Os baryons são feitos de três quarks. Eu ponho um de cada cor. Então, o baryon, eu não vejo essa propriedade. Então, ele não tem a propriedade. É como o átomo, né? O átomo é feito de coisas com carga positiva e coisas com carga negativa. Mas o átomo em si, eu não vejo a carga. Ele é neutro. Então, aqui seria a mesma coisa. Eu teria esses quarks com essa propriedade, mas o baryon não tem esse novo número quântico. E os mesons também não têm esse número quântico. E aqui está o resumo das interações. Então, a interação é a gravitacional, que é entre as massas, a fraca, que é aquela que é do decaimento do nêutron, a eletromagnética, que é entre as partículas com carga, e a interação forte. Isso aqui é a partícula que media. Essas três a gente conhece, isso aqui, se a gravitação for uma teoria quântica de campos, a gente devia ter essa partícula aqui. E aqui, quem sofre a interação são carcas e nú, os quarks e os glumos. pelo fato dos glumos também sofrerem a interação forte, isso faz com que a carga seja sempre, fica sempre presa dentro dos radrons. Então, eu nunca vejo uma partícula que tem esse número quântico, que é a cor, fora. Eu nunca vejo ela livre. Por isso que eu não vejo os quarks, eu vejo os prótons, os nêutrons, os mesons, eu vejo os baryons, os mesons, mas eu não vejo quarks, diretamente livre. Então, aqui é só para dar uma ideia de como funciona isso, se alguém já viu um diagrama de linhas assim, se eu ponho um próton e um elétron, essa aqui, o fóton, é a partícula que é trocada, que não tem, não interage com carga, se eu afasto essas duas partículas, a interação vai ficando cada vez mais fraca. Então, se a gente pensa assim que a interação é proporcional à intensidade dessas linhas, a gente está vendo que aqui é mais intenso, aqui é menos intenso. Então, eu separo e depois, se elas estão muito longe, elas param de interagir. No caso da cor, não. No caso da cor, como os gluons também interagem, quando eu tento separar duas cargas de cor, a interação fica muito mais forte. Ao invés de diminuir com a distância, ela fica mais forte com a distância. Então, isso é uma coisa que tem uma consequência maravilhosa. Se eu tenho, por exemplo, aqui, esse processo de aniquilação dos dois elétrons, então eu tenho um eletro e um pósitron, eles podem virar energia. Se eu crio depois de novo um elétron e um pósitron, eles saem um para cada lado e como a interação diminui com a distância, eles ficam livres. Então, eu vejo elétron, eu vejo o pósitron. No caso da interação de cor, o processo é distinto. Então, imagina que eu também começo com o eletro e um pósitron, eu crio energia, mas imagina que, ao invés de criar um eletro e um pósitron, eu crio um quark, e um anti-quark. Eles vão tentar se separar, cada um vai para o seu canto. Só que a interação, ela vai ficando mais forte, mais forte. Então, chega uma hora aqui que ela é tão forte que é energeticamente mais interessante criar outros dois quarks do que deixar essa interação crescendo. Se eu criei dois quarks aqui, eu posso ter uma coisa branca aqui, outra coisa branca aqui. E aí, pronto. Aí, eu só tenho a carga e a interação passa a ser elétrica que diminui com a distância, essas partículas saem. Então, é por isso que a gente diz que a gente nunca vê um quark isolado. Nunca vê um quark isolado porque a interação da cor, ela cresce com a distância. Se o quark tenta se afastar, vai ser criado um anti-quark para formar ali o que a gente chama de um meson. Então, olha lá, aqui é só dinamicamente para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, essa é a conclusão maior, assim, os radrons, que são as partículas que a gente observa, eles não têm esse novo número quântico, essa nova propriedade que a gente chamou de cor. Então, a gente diz que eles são brancos e os quarks estão sempre confinados dentro dos cis-radrons. Então, aquela coisa que eu falei da carga fracionária, que a gente não observa. Pois é, não observa mesmo porque eu não vejo um quark livre. Então, apesar dos quarks terem cargas fracionárias, eles não estão livres. Por isso que o que a gente observa é sempre coisas com o número inteiro da carga do elétron. Aí vocês podem perguntar assim, mas quem garante que isso tudo seja verdade, né? Por que que isso não é só uma criação da mente de algum cara ou de todos nós aqui super loucos? É porque a gente faz experiências onde a gente tem indicação da existência dessas três partículas dentro dos radrons, dos prótons. Então, nos laboratórios você joga fótons ali e você vê que tem três coisinhas lá dentro. Então, é assim que a gente tem a confirmação experimental da teoria, né? Então, é por isso que a gente realmente acredita que isso seja a teoria que explique realmente todas as partículas elementares. Então, nas conclusões, eu tenho aqui que os, as partículas elementares são os férmions e aqui eu coloquei bósons. Esses bósons, os férmions são aquilo que a gente falou, né? Seis quarks e seis léptons e os bósons são só as partículas da interação. Então, eu tenho essas interações e essas são as partículas. O fóton da interação eletromagnética, os glumos da interação forte e essas partículas aqui são das interações, da interação fraca, né? Aquela do decaimento do próton. Os quarks têm carga fracionária e essa nova propriedade que é cor, mas não tem importância a isso porque eles estão sempre confinados dentro dos radrons e os radrons são brancos e têm carga inteira. Então, as coisas que eu observo, eu consigo explicar por que eu só observo isso. Eu tenho uma teoria que me mostra por que que é assim. E com relação às interações, aquilo que a gente já falou, eu tenho a interação gravitacional, a interação fraca, a elétrica e a forte e essa, então, é a visão do átomo moderno onde os prótons e nêutrons eles são feitos de quarks. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção e agora, perguntas. Perguntas? Eu começo com uma pergunta que vem do Facebook. o Leandro, ele está perguntando se você poderia comentar um pouquinho mais sobre os experimentos que levaram a você realmente saber que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. O núcleo? Ah, do núcleo é uma coisa bem mais fácil, que é formado de prótons e nêutrons. Primeiro, a gente tem o fato do hélio ter uma massa que é quatro vezes a massa do próton. Então, eu sei que o hélio tem dois elétrons, isso é muito fácil de ver. Então, tem que ter dois prótons para a carga elétrica ser zero. E como a massa não bate, então, tem essa outra partícula que foi descoberta. Então, o que eu tenho lá? Prótons e nêutrons. Então, no núcleo é uma coisa bem mais fácil de você observar isso. E também, você faz, você faz, você joga, a gente faz experimentos que a gente sempre joga coisas em cima do núcleo e aí você consegue expelir coisas de lá e você vê, então, que são os prótons e nêutrons que estão lá. Oi, boa noite, meu nome é Rubens. Você falou que o top, o top, né, que tem a maior massa. É. Se ele tem a maior massa, por que foi mais difícil para descobrir? Então, porque o, para você criar essa partícula numa experiência, você precisa de energia suficiente para ter aquela massa, De novo, você tem que usar essa E igual a MC2. Então, nesses laboratórios, o que você faz, você joga uma partícula na outra partícula com energia brutal. Essa colisão aí vai criar um outro monte de partículas, todas permitidas com relação à energia que você iniciou o processo. Então, para criar uma massa daquele tamanho, você tem que começar com uma energia brutal, uma energia que seja capaz de te criar uma partícula com essa massa, usando sempre essa relação, E igual a MC2. E quanto mais energia você tem no acelerador, mais complexo ele é, mais difícil de fazer, precisa de uma tecnologia muito melhor. Então, isso leva anos e anos para ser desenvolvido. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de saber qual é o raio de ação de cada uma das interações, tanto da forte, da elétrica, da fraca e da gravitacional. Então, a interação gravitacional e a interação eletromagnética, o alcance é infinito. Tanto que a massa da partícula trocada, que é o fóton, é zero. Então, aquilo que eu falei, o alcance tem a ver com a massa da partícula trocada. Quanto menor a massa da partícula trocada, maior o alcance. No caso da interação eletromagnética e da gravitacional, o alcance é infinito. Agora, a interação forte, o alcance é o tamanho do núcleo. Essa é a interação, quer dizer, a nuclear é forte, né? A forte é um pouquinho... E a interação fraca tem a ver com a massa dessas partículas que eu falei aqui. Deixa eu voltar só uma. Essas partículas aqui, que são as partículas responsáveis pela interação fraca. Então, o alcance é inversamente proporcional. Então, o alcance da interação fraca é menor ainda do que da nuclear forte. Porque essa partícula aqui é bem pesada mesmo. Elas são super pesadas. Elas são mais pesadas que o próton. Então, eles têm um alcance... Veja, o nuclear forte, que é o tamanho do núcleo, a massa é a massa do pion, que é só 300 vezes a massa do elétron, né? Isso aqui é mais do que a massa do próton. Então, o alcance é bem pequenininho mesmo. O modelo padrão, ele é algo fechado ou espera-se que nos próximos 20, 50 anos, novas partículas sejam descobertas? Então, o modelo padrão, ele é fechado. O que faltava para o modelo padrão era o bosão de Higgs, que foi descoberto faz uns 3, 4 anos agora. No modelo padrão, ele está fechado, porque a gente sabe todas as partículas que estão. Agora, tem proposições aqui para explicar coisas que não são explicadas, que não estão no modelo padrão. Por exemplo, a massa, até a massa do neutrino, que não estaria no modelo padrão. E para explicar isso, você poderia ter outras teorias que necessitassem de outras coisas. O que a gente sabe até hoje é o seguinte, que todas as teorias que foram propostas, pelo menos até agora, nenhuma ainda teve comprovação experimental. Até agora, tudo que você mede vai só confirmando o modelo padrão, só confirma o modelo padrão, só confirma o modelo padrão. Então, é uma coisa realmente incrível que ninguém nem sabe direito por que ele é tão maravilhoso quanto ele é. Mas, até hoje, a gente não teve ainda nenhuma indicação da existência de nenhuma partícula fora do modelo padrão. Todas as que nós observamos até hoje são as propostas pelo modelo padrão. Está preocupado se vai ter emprego quando terminar o doutorado? Você está procurando coisa além do modelo padrão, é? Ah, tá. Mais perguntas? Eu tenho mais uma pergunta. Como é que fica essa simetria de leptons e quarks se houver neutrinos estéreis? Se houver o quê? Os neutrinos estéreis. Pois é, se houver, se houver, não sei. Aí a gente vai ter que refazer tudo, mas se houver, é se houver, né? Por enquanto não há e por enquanto eles ficam assim, olha que lindos. Depois, quando descobrir qualquer coisa, está bom. Aí a gente vai ter, aí se descobrirem, os experimentais vão falar assim, teóricos, expliquem isso. Aí lá saímos nós correndo atrás, né? Mas, por enquanto, por enquanto nós estamos bem, por enquanto nós estamos bem na foto. Esses experimentos, qual é o tipo de detecção dele? Por exemplo, o eletromagnetismo você não vê, aquela proximidade, né? Tipo, a campainha de Coulomb lá. O que é que você não vê no eletromagnetismo? Você vê a resultante. mas você não vê o... Tipo assim, como se fosse tirar uma fotografia. Uma fotografia você não tira do eletromagnetismo. Você tira das reações que ele provoca. Então, teve um momento que a senhora comentou de a gente ver ali o neutrino. Então, quando eu falo ver, é assim, a gente observa, nunca é com o olho. Nunca é o olho que está vendo nada. Então, o ver que eu falo sempre está entrando como sinônimo de observa. A gente observa. É o que eu deveria falar, né? Eu só deveria falar a gente observa e eu estou usando o ver. Mas esse ver que eu falo nunca é o olho. Não é o olho nunca que vê. Porque a gente não vê nada. A gente não vê no eletro. A gente não enxerga nada, né? Dessas coisas. Então, é observar. É, observar. Observar, você vai ter detetores que vão... Por exemplo, as partículas essas, o pion, como ele foi observado, como ele foi visto no sentido que eu estou usando a palavra ver. Ele foi observado porque ele passou por uma placa onde ele deixou um rastro. Então, ninguém viu o pion, mas viu aquele rastro. Aquele rastro, você é capaz, pelo rastro, de descobrir a massa dessa partícula. Então, quando você descobre a massa e como era uma massa tão diferente das outras, você fala assim, isso não é nem próton nem elétron. Então, está aqui a indicação de que tem uma outra partícula com uma massa dessa... Mas é assim, são sempre algum tipo de detetor que vai me dar alguma característica e depois eu analiso e eu sou capaz de identificar isso com a existência de uma partícula. Mas nunca... O ver que eu estou falando é sempre observar. Sempre através de... Sempre através de alguma coisa tecnológica no laboratório, algum detetor, alguma coisa. é isso que chama, a gente chama de detetores, as coisas que vão, que depois eu vou usar para poder observar a existência das partículas. Nada. A gente tem uma outra pergunta do Facebook que é a do Leandro Santos. A senhora poderia explicar um pouco sobre o bóson de Higgs e onde ele se encaixa nessa relação das partículas elementares? Então, eu estou falando de um setor do modelo padrão que eu falei que chama cromodinâmica quântica que não é o setor que vai falar com o bóson de Higgs. Então, esse aí é um outro setor que eu não tratei hoje. Eu estou falando da cromodinâmica quântica. Na cromodinâmica quântica, a gente não precisa falar do bóson de Higgs. Mais perguntas? Mas, se não, vamos agradecer a Marina novamente. Muito obrigada. Obrigada.